Aqui na minha casa não tá ventando nem um pouco. Nem na minha. Nem na casa da minha boca. Desenhe no espaço abaixo Desenhe no espaço abaixo as cédulas e moedas necessárias para compor o valor gasto. Utilize a menor quantidade de cédulas e moedas possível. Então, eu poderia desenhar nove cédulas de 10. Só que o exercício está me pedindo, terceiro ano, para desenhar a menor quantidade possível. Então, para me informar o número 90 com as cédulas de dinheiro, Primeiro, eu não vou usar nove cédulas de 10. Como que eu posso fazer para diminuir isso aí? Usando só moeda de um real. Se eu usar moeda de um real, eu vou ter que usar 90 moedas. Meu Deus! A Pro está falando de usar menos. Quanto? Não mais. Dois reais? Não. Usar no... Vocês vão... Ó, atenção no que eu falei primeiro. Atenção no que eu falei. Vocês vão desenhar 92 reais. Você vai ter que desenhar em cédulas e, se precisar, em moeda. Só que você tem que desenhar, usar o mínimo de cédula possível. Como que é possível fazer isso? Eu sei. Você pode colocar uma cédula de 50 reais, certo? Você pode colocar uma de 20. Ah, Bia, minha irmã. Mais uma de 20. Por quê? 50. Mais 20. 60, 70. 50. Mais 20. 80, 90. 80, 90. Então, aqui eu tenho 90 reais. E duas moedinhas, ouro, uma cédula de 2 reais. Entenderam? Professora, você levou o pensamento. É? Professora, eu também levou o meu. Vamos lá. Também levou o pensamento. Ai, ai. Ô, prof. Eu vou tentar procurar aqui esse negocinho aqui na minha pasta, porque eu tô perdida. Leonardo, não é pra você procurar nada na pasta. É pra você desenhar na sua postila agora. A Pro não pode ficar esperando depois você desenhar depois. Eu vou exercitar agora. Eu pensei que é aquelas moedinhas de colar, entendeu? Meu bem, é pra você desenhar, desenhar. Leonardo, escuta o que a Pro tá falando, Leonardo. É desenho. Olha lá. Desenhe no espaço abaixo as cédulas e moedas necessárias. Desenho. O valor é 90 reais? 92 reais. Foi a continha que nós fizemos. Já fiz, professora. Você vai desenhar ou duas moedas ou uma cédula de dois. Não precisa ser as duas coisas. É ou... Já desenhou, Benjamim? Ô, prof, uma cédula de 50 mais 20, uma cédula de 50. Mas a cédula de 20 dá 80? Não. 50. 60, 70. Mais uma de 20 dá 80, 90. É a mesma coisa. Você pode fazer a conta assim, ó. Ó, 50 mais 20, mais 20. 0 mais 0 mais 0 é 0. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 90 reais. Oi, Igor. Professora. Oi. Nasceu, já sei da C. Já? Que ótimo. Pronto? Desenharam? Toma aí. Vamos, Leonardo. Eu faço você. Aperta o passo, Leonardo. Davi, tudo bem? Pronto, já fiz. Tiago. Vem, Tiago. Já fez? Arthur. Arthur. Dora, Ludmilla. Sofia Almeida. Matheus. Elô. Ana Maria. Eu já terminei. Morena e Valentina fazendo? Também já terminei. Parabéns. Parabéns. É assim que tem que ser, terceiro ano? João Pedro, manda um jóia aí, João. Vamos lá, mais um minuto. Professora. Professora. Oi, Vitor. Oi, Vitor. Eu já fiz a C. Ah, que beleza. Professora, posso falar a resposta da C? Espera, só a pergunta você fala. Só um pouquinho. Pronto? Pronto. O que é só na... É até noventa? Obrigada. 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 Esse era o ano. 90 reais. Obrigado.